Boa noite, senhor presidente, a mesa, novos colegas, assistentes a presentes, todos que nos assistem e uma boa noite especial, meu amigo Nenel, seja bem-vindo Nenel, essa casa que também é sua, com certeza, quero deixar aqui a você à disposição da pessoa que se ajota, o que você precisar, não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu posso dividir com você, tá? Então você sinta-se abraçado nesse momento, é um momento único para você, aproveite, aproveite realmente, né, esse povo maravilhoso da Grande Jardim que veio aqui para te prestigiar que com certeza veio prestigiar porque você é merecedor disso. Então, meu amigo, nós estamos aqui para somar com você, tá? Pode contar comigo. Senhor presidente, o assunto que me trouxe a essa tribuna hoje foi o meu projeto, o 104, que é para implantar a Sala Lilás no Hospital da Mulher. A Sala Lilás, ela já foi implantada no estado do Rio, no IML, né, tudo que é bom a gente copia, né, a gente fala, nada se cria, tudo se copia. Só que eu copiei esse projeto original, que ele foi feito para que as mulheres violentadas, elas tenham uma sala especial, elas tenham um lugar apropriado para serem atendidas, ouvidas, né, para que possam, num momento tão difícil, num momento que já estão ali abaladas psicologicamente, tenham aquela sala que no momento vai ser acolhedora. Então, eu adaptei esse projeto, mas para que a gente possa colocar, como um projeto municipal, colocar dentro do Hospital da Mulher, né, que é um hospital nosso de referência, que é de atendimento só a mulheres, e que as nossas mulheres tenham ali um olhar diferente, que elas tenham pelo menos uma sala que não sejam pré-julgadas com olhares, né, por elas já serem violentadas, como muitos veem aí, até mesmo na internet, ah, porque ela estava com uma roupa X, ou porque estava com decote, não importa o que a mulher estava vestindo, e sim, nós temos que ser respeitadas por ser mulher, e não pela sua vestimenta. Então, esse projeto, eu peço ao apoio dos colegas, que a gente possa acelerar esse processo, porque hoje nós não temos um lugar adequado, né, para as nossas mulheres que sofrem de qualquer tipo de violência, e essa sala vai ser um lugar reservado só para isso. Eu vou lendo aqui na minha pauta, senhor presidente, quero falar também um pouquinho lá do condomínio, né, Monte Carlos, condomínio Minha Casa Minha Vida. Já visitei o condomínio por duas vezes, comecei com os moradores, e realmente as demandas lá são enormes, né, um condomínio tão recente, um condomínio que veio para realizar os sonhos das famílias, e que tem trazido alguns transtornos à maioria das famílias. Então, senhor presidente, eu tive, né, em Brasília, fazendo alguns compromissos pessoais, né, da vereadora, do C.A.J., mas também levei algumas demandas da nossa cabo-feio, e uma delas foi estar lá conversando, né, com o deputado Júlio López, que se comprometeu de, no sábado próximo agora, na parte da manhã, às 10 horas da manhã, estar presente no condomínio Monte Carlos, condomínio Minha Casa Minha Vida, e estar recebendo em mãos dos síndicos de lá as reivindicações para estar levando, né, as empreiteiras e levando até a Caixa Econômica. que a gente possa ver o que podemos ajudar essas famílias, né, que é como realmente o Blau Blau falou, tem taxas ali que saem mais caras do que o valor que a família está pagando de parcela, então isso é um absurdo, vamos tentar corrigir isso, vamos tentar ajudar essas famílias, né, de uma forma verdadeira, que eles possam estar ali realmente tendo o seu sonho realizado, não é transformar um sonho em verdadeiro. Então, eu vou estar lá no sábado de manhã, é, pra tentar ajudar essas famílias, né, e o nosso amigo vai estar junto aí, falar novamente, né, dele, como você está presente, o deputado Júlio Lopes, que se dispôs a vir pra estar ajudando essas famílias, moradores de lá. E pra finalizar, senhor presidente, eu não tinha como eu passar por essa tribuna e não falar do veto, né, que o meu projeto recebeu, o veto 03, que diz o seguinte, é, colocar, né, uma profissional da área da fotografia para fotografar o nascimento dos bebês no Hospital da Mulher. Quando eu fiz esse projeto, é, eu tive acessibilidade, né, eu sou mãe de primeira viagem, a minha filhinha tá com um ano e cento meses, é, é um momento único, limpa na vida de uma mulher, a gente fica muito sensível, a gente precisa de um olhar especial, e eu fiz esse projeto para que algumas mães carentes, né, nem todo mundo tem um celular que possa fotografar, nem todo mundo tem acesso, né, a esse tipo de recurso, tem alguém que possa estar presente lá na hora do nascimento dentro do centro cirúrgico. Então, quando eu fiz esse projeto, eu pensei no seguinte, nós temos uma pessoa, né, que vai trabalhar dentro do hospital, exatamente, exclusivamente pra isso, pra fotografar esse momento ímpar na vida da mãe. E quando eu recebi esse veto, né, me causou estranheza, e logo assim eu também procurei saber o porquê desse veto, né, para minha surpresa, né, talvez, mas o corpo jurídico, né, que me explicou com algumas palavras e algumas leis que não entendo mais, a gente sabe que lei é pra ser cumprida, mas eu acredito que esse corpo jurídico, ele podia ter uma sensibilidade pelo projeto, pela vereadora, né, pela casa, de passar para o nosso corpo jurídico, ou até mesmo passar para o gabinete, passar para a comissão que está analisando, para a gente corrigir, então, antes de ser vetado, né, eu acho que merece esse olhar, não simplesmente vetar. Então, eu vou estar conversando, né, com o nosso prefeito Perino, Aquiles Barreto, para que ele tenha uma conversa com esse corpo jurídico que veta os nossos projetos, para que a gente possa ter um entendimento, então, para a gente fazer da forma correta, dentro da lei, eu não sei dizer, porque aqui não vem especificando, ah, vereadora, o parágrafo tal está errado, olha, o parágrafo que você colocou não está dentro da lei, então vamos ter essa sensibilidade e não simplesmente vetar, ah, vetou e pronto, porque esse projeto para mim é importante, né, então, de repente, para o corpo jurídico que avaliou não é, mas para mim é, então eu vou correr atrás, vou batalhar para que ele possa ser derrubado com os novos colegas, que a gente derruba esse veto e que mais à frente também o nosso prefeito Perino possa dar uma solução nesse projeto, nesse veto. Sem mais, uma boa noite a todos.